Pois bem, então, Vicente Pinzon chegou nessa região aqui, na ponta do Mucuripe, essa enseada que chamou de Bahia Hermosa, Bahia Bonita, e aí, em abril de 1500, veio Pedro Álvares Cabral, e quando Pedro Álvares Cabral chegou na região que hoje é o Porto Seguro, na Bahia, Portugal, oficialmente, tomou posse dessa região aqui das Américas, Música Pois bem, então, Vicente Pinzon chegou nessa região aqui, na ponta do Mucuripe, essa enseada que chamou de Bahia Hermosa, Bahia Bonita, e aí, em abril de 1500, veio Pedro Álvares Cabral, e quando Pedro Álvares Cabral chegou na região que hoje é o Porto Seguro, na Bahia, Portugal, oficialmente, tomou posse dessa região aqui das Américas, da região que hoje é conhecida como Brasil. Primeiro, ele achou que fosse uma ilha, a ilha de Vera Cruz, depois viu que era uma terra, chamou de Terra de Santa Cruz, e depois foi rebatizado de Brasil por conta do pau-Brasil, que havia abundantemente nas costas da Zona da Mata do Brasil. Muito bem, então Portugal tomou posse do Brasil, e a primeira coisa que Portugal fez foi dividir o território brasileiro em uma espécie de mecanismo, que eles chamaram de Capitanias Hereditárias, seriam pedaços de terras, faixas de terras, que seriam dadas a donatários, e esses donatários, eles teriam a posse da terra, teriam que pagar impostos para a coroa portuguesa, mas poderiam passar essa terra para os seus descendentes. Então, o Brasil foi dividido em várias capitanias, houve a Capitania de Pernambuco, a Capitania de São Vicente, e a Capitania do Ceará, que era uma das capitanias hereditárias aqui. Foi dada essa capitania a uma pessoa que se chamava Antônio Cardoso de Barros, que nunca pisou aqui. Então, a partir de 1500, o Brasil foi dividido nessas capitanias, o Ceará foi uma das primeiras capitanias hereditárias criadas aqui, até porque o litoral, os navios passavam muito por aqui, e foi dada essa capitania a Antônio Cardoso de Barros, que nunca pisou aqui. E aí, há uma outra curiosidade também, o porquê do nome Ceará, e porquê que a gente aqui do Ceará, fala Ceará como se fosse com S, Ceará. Então, quando os navegadores europeus vinham, os portugueses vinham aqui, vinham as dunas brancas do litoral, e achavam essa região muito parecida com a região do Nostra A, ali do deserto do Saara, ali do deserto do Saara. Então, eles disseram, aquilo ali parece muito com o Saara, 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 e acabou virando Ceará, com S, S, I, A, R, A, Ceará. Há uma outra corrente também, de historiadores, que acha que era o nome de um pássaro, que tem aqui, Ará, pássaro, e Ceará era como se fosse uma ave de caça, então, uma ave de caça que havia nessa região, mas a maioria dos historiadores tem um consenso, que acha que foi o nome, é por conta do deserto do Saara. A grafia só foi mudada depois de 1800, é tanto que nós, aqui do Ceará, falamos Ceará. Se você vê uma pessoa que é de fora, ela fala Ceará, C, E, né? Então, é outra curiosidade aqui interessante, as cartinhas hereditárias, o Ceará, e o porquê do nome ser Ceará, e a gente dizer até hoje, como se fosse grafado com a letra S, e Ceará. Essa região aqui de trás, eles vão, então, já começaram a construção de um prédio de mais de 50 andares, aqui no litoral, na orla da Beiraú. Pois bem, então, de 1500, desde a descoberta do Brasil oficial, e a tomada de posse por Portugal, por Pedro Aulis Cabral, o Ceará foi doado a Antônio Cardoso de Barros, mas nunca pisou aqui, então, ficou abandonado, mais ou menos por um século, o estado, essa região aqui da capitania, que hoje é o estado do Ceará, e a região aqui de Fortaleza. Lógico que, vinham navegadores de outros países, vinham muitos franceses, aqui para a região da costa do Nordeste, tinha até aquela história, que eu já tinha falado, do rei francês, que disse que queria ver o testamento de Adão, para ver se ele teria realmente dividido o novo mundo, entre Portugal e Espanha. E eles vinham, e aqui, vieram no Ceará, principalmente na região ali da Ibiapaba, à procura de prata, porque os índios diziam, que havia muita prata, muitas minas de prata, ali na região da Chapada da Ibiapaba. Mas os franceses também vieram para o sul, na região do Rio de Janeiro, e eles fundaram com Nicolau Villagalhão, a França Antártica, que depois foram expulsos pelos portugueses, Estácio de Sá, Mendes Sá, e no Maranhão, eles fundaram a França Equinocial, com Daniel de Latoche. Aliás, isso é uma das outras curiosidades. As duas capitais mais antigas do Brasil, que nós temos, que foram fundadas não por portugueses, são São Luís, no Maranhão, que foi fundada por franceses, e Fortaleza, aqui no Ceará, que foi fundada por holandeses. Então, isso é uma outra curiosidade. A estátua de Iracema, a índia dos lábios de mel, e aqui, é o Martins Soares Moreno. No romance, José de Alencar, ele colocou elementos ficcionais, como a índia de Iracema, com elementos reais, como o português, Martins Soares Moreno, e o filho deles, na ficção, Moacir, que seria o primeiro cearense. Então, essa história também é interessante. Depois, que foi abandonado aqui o Ceará, em 1603, ou seja, por mais de 100 anos, 103 anos, chegou um português, vindo da região da Paraíba, que chamava Pero Coelho, Pero Coelho de Souza. Pero Coelho, ele chegou aqui na região do litoral, e na região da Foz do Rio Ceará, ele fundou um forte. Nessa época, Portugal e Espanha, estavam sob a União Ibérica, porque o rei Dom Sebastião, tinha morrido naquela célebre batalha de Alcácercabá, no norte do Marrocos, tinha desaparecido, e como ele não tinha herdeiros, o reino de Portugal, os reinos de Portugal e Espanha, estavam juntos na União Ibérica, desde 1580 até 1640, a União Ibérica. Então, Portugal e Espanha, eram uma coroa só. Então, os reis de Espanha, mandaram Pero Coelho da Paraíba, e do Rio Grande do Norte, até aqui o Ceará, e na Foz do Rio Ceará, ele fundou um forte. Como estavam sob domínio espanhol, ele batizou esse forte de Fortim de Santiago, na região de Santiago de Compostela, e até hoje é o marco zero de Fortaleza, em 1603, ele fundou esse forte no Rio Ceará, e construiu essa fortificação. Só que qual era o problema? O Rio Ceará é um rio salobre, a água não é doce, e houve a primeira seca documentada da região aqui do Ceará, que foi essa seca de 1604, 1605 e 1606. Com os constantes ataques dos índios também, que não gostavam muito da presença do Pero Coelho aqui, ele e sua esposa, a dona Maria Tomaz, que até é nome de uma rua aqui em Fortaleza hoje, tiveram que abandonar o forte e voltaram para a região da Paraíba. Então, esse forte foi fundado em 1603, o Fortim de Santiago, e hoje é considerado o marco zero da cidade de Fortaleza, que fica lá na região da Barra do Ceará. E até uma outra curiosidade também, dona Maria Tomaz era a esposa do Pero Coelho, é nome de uma rua aqui em Fortaleza. Em Fortaleza só existe uma avenida que tem nome de mulher, que é a Avenida Jovita Feitosa. Todas as outras avenidas, elas têm nome de homem ou nome de coisas. Então, é uma coisa que podia se pensar para se mudar no futuro, colocar mais nomes de mulher em avenidas aqui na nossa cidade. Medo e medo está por fora, medo andar por dentro do teu coração. O Pero Coelho abandonou o Fortim de Santiago em 1606, e esse Fortim ficou abandonado. Só que os franceses estavam vindo aqui para o litoral do Ceará, na região da Ibiapaba, ali na região do Maranhão, e os portugueses e espanhóis preocupados com esse avanço da ocupação francesa aqui no Nordeste, enviaram esse outro português, que chamava Martins Soares Moreno, para vir da região do Rio Grande do Norte até aqui, para conseguir pacificar os índios dessa região, e conseguir tomar posse dessa região, para que os franceses fossem expulsos aqui. Então, ele chegou na mesma região que o Pero Coelho tinha fundado aquele forte, o Fortim de Santiago, reconstruiu o forte e rebatizou, em homenagem ao rei Dom Sebastião, que tinha desaparecido, de Forte de São Sebastião. Então, em 1613, chegava Martins Soares Moreno aqui no Ceará. Só que logo depois que ele conseguiu pacificar os índios, inclusive tem a história com a Iracema, que teria sido sua esposa, e conseguiu expulsar os franceses que estavam aqui nessa região, foi até a região da Ibiapaba, ele foi chamado, chegaram tropas vindas desde o Forte dos Reis Magos, lá de Natal, e chamaram o Martins Soares Moreno, para ir para o Maranhão, para lutar contra os franceses, lá na região do Maranhão, e expulsar o Daniel de Latoche, que havia fundado a França Equinocial. Então, ele fundou, rebatizou o forte de Santiago para o forte de São Sebastião, mas teve que abandonar para ir lá para o Maranhão, para lutar. Mas, José de Alencar, eternizou a história, a saga de Martins Soares Moreno, com o Iracema, virgem dos lábios de mel, com a história do filho, o Moacir, que teria sido o primeiro cearense, a primeira união de um europeu, no caso português, Martins Soares Moreno, e a índia Iracema. Pero Coelho era da região dos Açores, e Martins Soares Moreno era da região do Algarve, do sul de Portugal. Então, só aí, a gente já tem duas diferentes possíveis datas de fundação da cidade. Uma em 1603, com o Pero Coelho, no Fortim de Santiago, lá na Barra do Ceará, e a outra em 1613, com o Martins Soares Moreno, também, na mesma região, renomeando o Fortim de Santiago para a Forte São Sebastião.